Agora eu vou falar da baita surpresa que a Larissa Emanuela teve nas gravações de Além da Ilusão. Você soube dessa, minha amiga? Sim, soube. Foi demais. A Larissa, você sabe, né, interpreta a Isadora na novela, interpreta também a Elisa. E aí a produção fez a surpresa, convidou a mãe da atriz para ser dublê da filha numa cena justamente que a Isadora e a Elisa se encontram num sonho. A cena foi ao ar ontem e a nossa incansável Luisa Sveiter acompanhou os bastidores dessa gravação emocionante. Dá licença, gente do céu, é idêntica. É o que todos falam. Essa aí é a Silvana Taques, que é a mãe da Larissa Emanuela. E uma mulher falou assim, oi, eu assisto, sou muito sua fã, cara de máscara. Eu falei assim, ai que legal, muito obrigada. Eu assisto você desde pequenininha. Eu acho que a senhora está me confundindo. Não tô, não, tô assistindo a sua novela agora. Desculpa, mas a senhora acha que eu sou quem? A Larissa Emanuela. Eu tirei a máscara e falei assim, não, eu sou a mãe da Larissa. E dá pra confundir mesmo, hein? Ela foi convidada pela direção da novela para ser a dublê da filha na cena em que as irmãs Isadora e Elisa, ambas interpretadas pela Larissa, conversam durante um sonho. É uma cena muito linda, muito delicada, da qual eu vou fazer parte como dublê das duas, né? A Larissa não tem nem ideia da surpresa que a produção e a mãe estão armando. Eu tive a ideia de ser surpresa, então o diretor teve a ideia de me convidar e eu tive a ideia de fazer uma coisa diferente, né? Quando ela saiu, falei pra ela que eu ia fazer compra, né? E perguntei se ela queria alguma coisa, porque ela não imagina que eu estou aqui, nem sonha, nem sonha. Bom, a Silvana teve um certo trabalho pra esconder a surpresa da Larissa. Ela me fez uma chamada de vídeo. E agora? Como é que vai ser? Agora eu falei pra ela que estou dirigindo. Lógico que com certeza estaria parada num sinal, porque eu não estaria digitando e dirigindo. Ah, olha aqui, ó. Faz esse pix pra mim, mãe. A gente faz pix de R$ 25,80 pra filha que tá sem o cartão de débito. Na hora de gravar, sigilo total. É, não importa, a emoção que vier é joguem com ela, por favor, tá? Tá rodando? Tô rodando, som rodando, ação. Larissa levou um susto quando a dublê, ou melhor, a sua mãe, vestida de Elisa, virou de frente. Gente, ela segurou a onda e não saiu da personagem. Aliás, a emoção real serviu como uma luva. Você voltou pra mim. Você disse que eu voltei. Voltou. Eu voltei pra desejar que você e o Davi sejam muito felizes. Vocês merecem. Lindo, 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 lindo. Agora tem uma troca de roupa muito rápida. Uma troca de roupa muito rápida. Aplausos dos senhoras e senhores. Segura essa canção. Não perde, não perde, não perde. Meu Deus, como assim? Você não esperava, né? Não, nada, nada. Eu tô extasiada, assim, com o... Que não vazou nada, né? Não vazou nada, não soube nenhum indício. Todo mundo conspirando pra essa surpresa acontecer. E eu tava, ah, ok, vai fazer o encontro, né? Tudo bem, vai encontrar a minha dublê e tal. E quando ela virou, me deu um negócio. Eu falei, meu Deus do céu, é um momento muito esperado. Mas eu não sabia que ia me causar tanta emoção, assim. Você sabia que a sua cena ia ser super emocionante, as pessoas vão ficar muito felizes. Mas esse bastidor que a gente vê por aqui e vive é muito especial, nossa. As duas trocaram de figurino e gravaram mais uma vez. Agora, sem surpresa, mas ainda com muita emoção, né? Você chorou também, né, Silvana? Então, emoção verdadeira. Foi muito legal, muito emocionante. Como eu falei pra você anteriormente, a gente tem que deixar fluir, né? Ver o que ia acontecer, mas eu tinha certeza que a emoção ia correr solta, viu? A gente tá junto, a gente é muito conectada, muito amiga, muito parceira. E foi muito emocionante, fiquei muito feliz. Olha, e pra nós, do É de Casa, também foi um privilégio estar aqui acompanhando os bastidores dessa surpresa. Agora, a pergunta que não quer calar. Ela fez seu pix? Fez, fez, mandou o comprovante. Feliz, obrigada, tá? Imagina, a gente que agradece. Obrigada pelo carinho, por essa surpresa maravilhosa, por vocês terem acompanhado tudo e por receber minha mãe também. Obrigada. Ah, linda. Obrigada. Obrigada. Obrigada.